Aham, APC16, CH, pode acreditar Vish, 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 muita treta, vish, muita treta, vish, muita treta, vish, muita treta, vish, muita treta É muita treta, viver num lugar onde ninguém te respeita Onde a polícia rola e deita em cima dos humildes, ela espanca uma padecida de onde bem Ela pega o menor e joga ele na febem É muita treta, o presidente, traidor que a gente tem Que se vendeu ao opressor por um baixo preço Traidor que deixa o inimigo levar a riqueza do seu próprio berço Graças a ele o gringo vem aqui e monta empresa Escraviza mão de obra, meu povo fica com pior, fica com as sobras É muita treta, vira paz cada vez mais distante Ouvir tiros e saber que são meus manos se afogando no próprio sangue Vish, muita treta, vish, muita treta, vish, é muita treta Vish, muita treta, vish, muita treta, vish, muita treta, é muita treta É muita treta, ver educação restrita, os mano morrendo na fita Então por isso reflita, insista, por melhores condições, pro seu povo e pra você Para isso é necessário um correto procedente que adianta Posar de arma na mão, vender droga pros irmãos que estão morrendo pelas ruas ou dentro da prisão É muita treta, ver certos mano subirem no palco para falar de consciência e de luta E nos bastidores traem suas mulheres e filhos com prostituta Traem nosso povo, mentindo de novo Se vendeiro pelo dinheiro, se vendeiro pela fama, pela grana Mas alerto, a Deus não se engana Por isso não meto mais de ladrão, não pago de otário com arma na mão Não vindo ilusão pros meus irmãos, mas prego a revolução de forma não violenta Infelizmente querer paz é muita treta Vish, muita treta, vish, muita treta A festa da comemoração dos 500 anos de enganação 500 anos de exploração, mentira e desigualdade O que o branco e o português fez com o meu povo foi cruel e covarde Os índios morreram e os pretos que não estão nas celas estão nas favelas Meu verso tem poder É o arrastão do gueto que bota playboy pra correr O governo promove o racismo e a segregação Mas cedo ou tarde o poder voltará pra nossa mão Pois na bíblia tem essa frase escrita Bem-aventurados aqueles que tem sede de justiça Sejam eles brancos ou pretos Pois serão recompensados por Deus serão satisfeitos E só pra complementar Eu vou terminar dizendo que é muita treta O pacto que o governo fez com o capeta Norte-americano Que está longe dos traquimados a milhões por ano Eu me refiro ao álcool, me refiro a nicotina Destruição dos meus manos, destruição das mina Eu vou dizer e você pode acreditar A maior treta de todas vai ser quando Jesus Cristo voltar Muita treta Muita treta É muita treta Muita treta Muita treta De cá quem fala Pregador Lu Respeito e amor A banca Consciência humana D-R-R-W-D Chega Muita treta É o sangue que corre No meio Da favela Troca de tiro Corpo no chão Cartucho De escopeta Droga que mata meu povo Polícia Que sobe o morro Moleque desaparece da área Depois encontrado Um outro outro irmão Sem perdão Executado Acerto de contra inimigo Traidor com ambição Te jogando na lama Muita treta É mãe que passa Fome agoniada Pro seu filho viver o poder Que passa por cima sem se importar Com você o presídio Lotado Já não cabe mais ninguém Nos raios Vítima da podridão Sistema Mercenário Sou o que não se realiza Poder Matando vida Controle população Criação de homicidas O compasso Seduz Peço paz Chama a luz O meu caminho é guiado Por ser H E um homem chamado Jesus É muita treta Muita treta Muita treta Muita treta Muita treta Muita treta É muita treta 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 É muita treta 2000 Apocalipse 16 Consílio humana Zona Leste Zona Sul Brasil Muita treta Muita treta Muita treta É muita treta Muita treta Muita treta